Não foi amor, foi só atração Queria acreditar nessa afirmação Dois corações na rota de colisão Explica isso para o meu coração O motivo obscuro me faz lembrar Com os óculos escuros não vão me ver chorar O motivo obscuro me faz lembrar Com os óculos escuros não vão me ver chorar Me desculpe, eu não tenho culpa De ainda te amar Não importa pra onde eu olhe Só consigo te enxergar Me desculpe, eu não tenho culpa De ainda te amar Não importa pra onde eu olhe Só consigo te enxergar Só consigo te enxergar Não importa pra onde eu olhe Só consigo te enxergar Não importa pra onde eu olhe Na minha frente Uma dança do seu corpo Ainda é quente A gente ainda se vê Mas é diferente Parece que só eu sinto Parece que só eu sinto O que você não mais sente Parece que só eu sinto O que você não mais sente Parece que só eu sinto O que você não mais sente Parece que só eu sinto Um motivo obscuro me faz lembrar Com os óculos escuros não vão me ver chorar Um motivo obscuro me faz lembrar Com os óculos escuros não vão me ver chorar Um motivo obscuro me faz lembrar Com os óculos escuros não vão me ver chorar Um motivo obscuro me faz lembrar